Antes da leitura bíblica e da mensagem, quero orientar a matéria nos seguintes termos. Se encerrada a mensagem, a lista não tiver corrido, o salão embaixo e a galeria, eu vou considerar que não temos coro. Então, por favor, assine e passe para que tenhamos coro para deliberar sobre a questão da aquisição do imóvel, decisão que nós temos que tomar com certa urgência. Os irmãos vejam que mesmo hoje, quando ainda temos muita gente viajando, o espaço se torna exíguo. Quando todos estiverem retornados, isso se acentuará. E assim mesmo, nós temos dificuldades até para os programas e outras reuniões quando estamos com atividade funcionando. Veremos isso no fim, porque nós precisamos das assinaturas. E se alguém sai sem assinar, havendo o coro no papel, nós não teremos como provar o coro diante do cartório. Pensei nisto. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 16. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Quero lhes pedir a gentileza de se colocar em pé em reverência à palavra de Deus que será lida neste momento. Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviai o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Esta é a última palavra de Jesus no Novo Testamento. Algumas Bíblias, como a Thompson, que sublinham as palavras pronunciadas por Jesus, consideram que as palavras do versículo 20 também são dele. Mas, na estrutura do livro do Apocalipse, é mais provável que pertençam ao anjo que aparece para testificar estas coisas a João. No consenso dos comentaristas, esta é a última declaração de Jesus. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Fecha uma série de declarações dele ao longo do livro com estas palavras. Eu sou. Parece que esta expressão é muito presente no pensamento de João. Atravessam todo o Evangelho, e fazem-se presente principalmente no livro do Apocalipse. Esta última palavra de Jesus, em Apocalipse 22,16, traz duas declarações. Uma o remonta a Davi. É assim que o Novo Testamento se abre e fecha, falando de Davi. A primeira declaração do Novo Testamento é esta, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Mateus escreve seu Evangelho para provar que ele é o filho. Filho de Davi esperado. Ao encerrar-se a revelação, é ele quem faz esta declaração de que é a raiz e a geração de Davi. E depois, uma última palavra, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Por que encerrou com estas palavras? Por que não o encerrou com a declaração sobre Davi? Desde que Davi surge, ele é o eixo ao redor do qual todo o Antigo Testamento passa a orbitar. Isso de tal maneira que a aliança firmada por Iave com Davi, em 2 Samuel 7, acaba substituindo a aliança com Abraão. E todo o Evangelho de Mateus é para provar que essas expectativas de um novo Davi, nome pelo qual o Messias ficou sendo conhecido, principalmente desde Ezequiel, se cumpre em Jesus. Mas há esta expressão com que ele termina as suas apresentações no Novo Testamento. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Com base nesta expressão que Jesus usou para si, queria lhe apresentar algumas declarações para raciocinarmos durante este culto. A primeira está muito ligada ao pensamento de João no seu Evangelho, nas cartas e no Apocalipse, é esta. Jesus é a verdadeira luz do mundo. A apresentação de Jesus como luz do mundo começa já no primeiro capítulo do Evangelho de João, faz-se presente nas suas cartas e atravessa todo o Apocalipse. A resplandecente estrela da manhã, este era o termo aplicado a Vênus, a luz mais brilhante do céu, exceto o sol e a lua. Algumas vezes aparece à noite, outras vezes pela manhã. Tem servido para orientar marinheiros. E antes, não podem reclamar à vontade que eu não vou levar em conta, me deixem falar de novo do Amazonas, servia até no Amazonas para orientação lá nos grandes rios. Rios mesmo, de verdade. Servia de orientação no meio da escuridão da floresta. Em latim, Vênus é conhecido por um nome um pouco esquisito, que causa até um pouco de resistência em alguém. Lucifer. E é isso que Jesus está dizendo. O nome, por usurpação, passou a ser aplicado a Satanás. Lúcifer passou a ser um dos nomes pelos quais as pessoas se referem a Satanás. Mas Jesus se apresenta como o verdadeiro Lúcifer. O sentido ficou demoníaco e até chocante dizer isto. Mas a palavra Lúcifer não significa Satanás nem poder maligno. Significa portador da luz. Lúcifer é um portador da luz. O uso deste termo pelo poder maligno é uma usurpação. E este é o sentido do Apocalipse. Terminou a história, principalmente ou particularmente os capítulos 20 e 21. Terminou a história. Terminou o drama dos homens. Agora nós entramos além da história. O reino de Deus se consumou. Já há o encontro de Cristo com o seu povo. Estamos agora naquilo que alguns chamam de meta-história. A igreja está reunida com o Senhor. Agora o momento é este. O poder maligno foi derrotado, foi destruído. Não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Todas as primeiras coisas são passadas. Desceu a cidade santa, símbolo da habitação de Deus com o seu povo. Jesus Cristo se apresenta agora como o verdadeiro Lúcifer. O outro é enganador. O outro usurpou. O outro é falsificador. Tanto que Apocalipse 12, 9 diz assim, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e satanás que engana todo mundo. Mas o livro do Apocalipse mostra que gradativamente o reino de Deus vai se impondo, subjugando, triunfando sobre o reino das trevas. Por fim, domina o reino das trevas. E a verdadeira luz aparece. Não há mais enganador. Aquele que seduzia as nações e pessoas foi derrotado. Agora, Cristo aparece em todo seu poder e majestade. Já saiu antes para uma batalha. Ele saiu vitorioso e para vencer. Ele venceu. O sedutor, o ilusor, aquele que seduzia, mentia e enganava foi derrotado. Agora aparece aquele que é a verdadeira a luz do mundo. Mas esta ideia não apareceu aqui em Apocalipse. Ela está lá no Evangelho de João. No domingo passado, eu usei o capítulo 9 de João para a nossa mensagem da noite. Disse que o capítulo 9 já tinha sido sinalizado no capítulo 8, no versículo 12. Nestas palavras de Jesus. Então, tornou Jesus a falar-lhes dizendo, eu sou a luz do mundo. quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esta é a mensagem do Apocalipse, o fim do poder maligno. Satanás será desmascarado, derrotado, Cristo será vitorioso, retomará o que é seu. Ele é a verdadeira luz. É assim que João começa o Evangelho. João capítulo 1. no versículo 9, ao falar da aparição de João Batista, mas apenas como um precursor. João não era luz. E ele diz em 1.8, ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo. Esta é a mensagem do Evangelho. Em Jesus Cristo, a luz chegou aos homens. Em Jesus Cristo, os olhos são abertos. As pessoas podem ver. Por implicação, deduzimos que andar sem Cristo é andar em trevas. A pessoa é facilmente iludida, seduzida pelo poder maligno. Ela vê valor naquilo que não tem valor. Ela se deixa enganar. Muitas e muitas pessoas desperdiçam toda a sua vida, desperdiçam seus bens, desperdiçam sua saúde, desperdiçam o que tem de mais importante que é a sua própria alma. Enganadas, ludibriadas, sem compreender que Jesus Cristo é a luz do mundo. É tão curioso quando se chega e se fala do Evangelho para uma pessoa. Sabe-se que a pessoa está desorientada em sem rumo. Ela quer os favores de Deus, ela quer que oremos por ela, ela quer que seus problemas sejam resolvidos, que suas enfermidades sejam sanadas, que seu desemprego seja abolido e ela é empregada. Mas ela não quer um compromisso com Cristo. São pessoas que mesmo passando por dificuldades, tem uma dificuldade muito maior em enxergar a luz. Jesus Cristo é a luz do mundo no sentido de que abre os nossos olhos para compreender o propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós compreendemos o significado de Jesus Cristo, sua mensagem, a sua obra, o que ele veio fazer por nós, o que ele pode significar em nossa vida, os nossos olhos são abertos. O melhor emblema desta situação é a experiência vivida por Saulo de Tarso. Entre o seu momento de conversão ou de queda diante de Cristo até o momento em que Ananias ora por ele, os seus olhos estão cobertos por escamas. Ele não vê até o momento em que Ananias ora e as escamas caem dos seus olhos. Curiosamente foi um marxista que não acredita em Deus e que projetou a catedral de Brasília quem melhor ilustrou isso, Oscar Niemeyer. A catedral é iluminada por fora, o seu telhado é transparente, ele quis dar uma lição, a igreja não deveria ter nada para esconder, ela deveria ser transparente, a sua verdadeira luz deveria vir de fora, do céu, é de lá que ela é iluminada, mas na entrada da catedral, Niemeyer colocou os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, de um outro lado colocou João, para se entrar na igreja, se entram pelos evangelhos, se entra num túnel escuro, e lá na frente se sai na luz que é a igreja, está muito bem resumido, o homem sem Cristo não tem rumo, está no escuro, o evangelho de Jesus Cristo abre entendimento, o evangelho de Jesus Cristo é a luz, a pessoa descobre o seu valor, ela passa a saber que a imagem e semelhança de Deus, que Deus a ama e tem um propósito para sua vida, ela passa a descobrir o significado da vida de Jesus Cristo, não foi apenas um mestre iluminado, um mestre de boa ética, alguém que veio e deixou bons ensinamentos, amai-vos uns aos outros, pratiquem o bem, sejam bons, sejam cordiais, fujam da maldade, mas ele é o próprio Deus encarnado, aquele que nos reconcilia com a divindade, aquele que faz com que nós descobramos que o maior poder do universo que é Deus, tem interesse em nossa vida e nos ama, quando uma pessoa descobre isso e tem esta experiência, então ela emerge da escuridão e entra no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, ela passa a ver, Jesus Cristo é a luz do mundo, quantas pessoas vivem desorientadas e tem encontro com Cristo, compreendem o que é o Evangelho, então um novo horizonte se descortina para elas, continuam seus problemas muitas vezes, continuam muitas vezes as enfermidades, as crises, mas agora ela descobre, eu sei para onde vou, eu sei em quem tenho crido, Jesus é a verdadeira luz do mundo, no momento de escuridão é ele quem brilha, somente ele é a luz do mundo, qualquer outro é falso, qualquer outro ilude, estava comentando com uma pessoa no gabinete domingos atrás, algo que eu tinha mencionado na mensagem de Natal, sobre o fato de ter sido criado no espiritismo, naquela ocasião eu disse que conhecia Cristo no Natal, e que foi no Natal que eu me converti, e que tinha sido para mim uma perspectiva angustiante porque seria o primeiro Natal que eu passaria sem a minha mãe que tinha falecido quando eu era adolescente éramos eu, meu pai, minha mãe, minha irmã e éramos um grupo pequeno e fechado muito unido e de repente eu fiquei sem a minha mãe e a minha irmã e aí fiquei pensando como é que passaria aquele primeiro Natal então estava comentando com a pessoa até dei o testemunho de que sempre lembrava que nós íamos à praia levar oferenda para Iemanjá e ficava presumindo como é que encararia aquilo mas naquele Natal eu conheci Cristo e comentando com esta pessoa disse eu olho para as crianças da minha idade 14 15 16 anos nós éramos na mesma faixa social naquele tempo chamava remediado houve um tempo chamava de classe média hoje é classe depauperada é a que paga a conta mas nós tínhamos todos o mesmo extrato social alguns morávamos no mesmo edifício tivemos as mesmas oportunidades morávamos no mesmo bairro lembra lá do Everest não lembra eu joguei no Everest antes de ir para o América sim nenhum daqueles meninos e meninas deu alguma coisa na vida o que melhor proveito teve tinha uma barraca na feira vendendo tomate uma profissão tão digna quanto a minha quanto a sua quanto a de qualquer outra mas nós tivemos as mesmas oportunidades pessoas que foram a uma falsa luz buscando alguma coisa que pudesse lhes orientar e não orientou há muitas pessoas que seguem o Lúcifer usurpador luzes erradas caminhos equivocados provérbios 14 e 12 diz isto há um caminho que o homem parece direito mas o fim dele é como o caminho da morte e este é o ensino de Jesus nesta passagem ele é a verdadeira luz do mundo você quer andar na claridade você quer luz para os seus pés você quer um caminho claro você quer saber onde pisa você quer direção e quer rumo é em Jesus Cristo fora dele não há há uma segunda declaração que podemos inferir desta observação de Jesus eu sou a resplandecente estrela da manhã é que ele é a fonte de orientação para a vida quando não havia bússola e olhem que a bússola era antiga é antiga era a estrela pela qual o marinheiro se guiava quando eu falei do Amazonas me lembro disto era também o nosso guia eu me lembro numa madrugada perdido no lago do Curiá tentando voltar para chegar a Parintins e o nosso guia se guiava pelas estrelas tudo igual a água é igual em todo lugar o mato é igual em todo lugar não se sabe onde está o lago parado então o nosso norte era tomado pelas estrelas isto é muito significativo Jesus dá rumo a nossa vida quem crê nele pode dirigir os seus passos pela palavra dele quem crê nele não vive sem rumo são palavras dele quem me segue não andará em trevas mas verá a luz da vida quem o segue sabe onde põe os seus pés muitas vezes a vida se apresenta para nós tempestuosos as águas são desconhecidas e nós precisamos de um rumo quando precisamos de um rumo ele é o melhor ele é o mais seguro lembra a história de um menino que viajando para encontrar-se com um pai que o aguardava em outra cidade tomando o trem assentado ouviu da pessoa que estava ao seu lado você está sozinho e o menino disse estou mas você não tem medo de viajar sozinho e o menino disse não meu pai me espera no fim do caminho o menino se sentia seguro porque o pai esperava no fim do caminho o cristão pode dizer isso e pode dizer algo mais meu pai me acompanha durante o caminho o meu salvador me acompanha durante o caminho aquele que colocou a sua fé em Jesus Cristo tem esta certeza ele sabe que nos momentos de maior agrura ele não anda sozinho ele sabe perfeitamente que tem alguém para conduzi-lo não o interpretem como pernosticismo como vaidade mas em quase 32 anos de ministério é possível ver isto tenho lidado com pessoas em situações difíceis tenho feito sepultamentos de pessoas crentes e não crentes numa ocasião eu morei num edifício que ficava uma quadra depois de um hospital as pessoas sabiam que na outra quadra morava um pastor porque era só pegar a lista telefônica o apartamento estava no nome da igreja então as pessoas procuravam um pastor para fazer sepultamento porque pastor não cobra então havia semana de eu fazer quatro cinco sepultamentos de pessoas que não eram da igreja e eu ia porque era uma excelente ocasião para pregar o evangelho e descobri algo é uma coisa quando se faz o sepultamento de alguém que viveu com Cristo e a família sabe que viveu com Cristo e sabe onde a pessoa está tranquilidade serenidade há uma convicção profunda inabalável está com o Senhor e isto não é retórica é experiência e é esta experiência que dá segurança e absoluta tranquilidade aquela pessoa foi conduzida por essa estrela e agora está com ela teve luz durante a sua vida agora está com o Salvador é outra coisa quando se faz o sepultamento de alguém que não tem nenhuma certeza contei de uma ex-ovelha minha em Bauru Alice Queiroz que coisa fantástica morreu conversando comigo e nunca me esqueci disso estávamos na beneficência portuguesa ela disse olha ali pastor eu olhei só vi a chuva caindo ela disse o senhor não está vendo eu disse não olha de novo Jesus veio me buscar eu olhei não vi nada falei está delirando ou febre alta ou alguma coisa e quando voltei para olhar para ela para dizer só estou vendo água havia falecido no rosto um sorriso sepultamento a família absolutamente tranquila esta convicção expressa nas palavras de Paulo eu sei em quem tenho crido Jesus é a fonte de orientação para esta vida nós sabemos quem nos conduz os momentos mais difíceis e mais delicados a sua mão nos ampara nós não somos guardados numa redoma de vidro isolados de problemas mantidos a parte nós passamos por eles nós enfrentamos problemas nós não somos os filhinhos do papai que impede que ralemos o joelho e que não deixe que nos machuquemos muitas vezes ralamos o joelho e nos machucamos muito mas nós temos um consolo e além do consolo da orientação que nunca falta nos momentos mais difíceis esta certeza que tem aquele que entregou a vida a Cristo a minha vida está nas mãos dele eu faria uma terceira observação eu disse que Jesus é a verdadeira luz do mundo eu disse que Jesus é a fonte de orientação para a vida e digo também que Jesus é o indício de que amanhã está chegando quando esta estrela aparece aparece no momento mais escuro mas é o sinal de virada a escuridão vai ceder a claridade amanhã está chegando quando ela vem pela manhã é um prenúncio de que as trevas estão sendo expulsas e em breve o dia vai raiar ela é precursora da alvorada preguei aqui uma vez um sermão em João 13 30 João 13 30 diz assim e era noite chamei atenção para a estrutura do evangelho de João como é que João constrói um evangelho poético e suas afirmações podem ser lidas objetivamente e podem ser lidas também num outro sentido indicativo naquela ocasião eu disse que era noite para Jesus para os discípulos e Judas era noite a partir de João 13 30 todo o quadro do evangelho de João é trágico é melancólico é deprimente é um quadro de uma noite que realmente chegou noite sobre a humanidade que se consubstancia depois naquela palavra do evangelista houve trevas sobre a terra até a hora nona não apenas Jesus entra numa fase escura na vida os discípulos entram numa fase escura da sua vida Judas entra a humanidade também entra o poeta João faz isso mas o poeta João narra a ressurreição e lá em João 21 capítulo 20 versículo 1 ao narrar a ressurreição ele dá outro indício Maria Magdalena e a outra Maria foram ao sepulcro de madrugada ainda escuro ainda é escuro amanhã ainda não chegou é madrugada elas vão fazer a mais retumbante descoberta da história a sepultura está vazia as especiarias que elas vão levar para ungir um cadáver serão desnecessárias o cadáver não está lá aliás o cadáver não é mais cadáver voltou a vida mas João diz ainda era escuro mas depois João narra no capítulo 21 o encontro do Senhor ressuscitado com a igreja em debandada vou pescar nós também vamos contigo já sabemos de uma mensagem anterior o que isto significa eu estou indo pescar de vez nós também estamos indo pescar de vez contigo desistimos desse negócio de Cristo e aí João diz ao romper da manhã Jesus se apresentou na praia João apresenta três quadros a escuridão a madrugada que começa a chegar mas ainda é escuro e até o momento em que o Senhor ressuscitado se encontra com a igreja debandada então está rompendo amanhã ele já está fora da sepultura mas ainda está escuro para a pessoa sem Cristo a vida é escura ela pode reconhecer que Cristo está fora da sepultura está vivo ela deu um grande passo mas ainda é escuro e se torna amanhã rompe amanhã quando ela se encontra com Jesus é o encontro com Cristo que faz com que amanhã chegue para nós é o encontro com Cristo que faz com que as trevas sejam dissipadas com Jesus Cristo amanhã chega com Jesus Cristo as trevas se vão com Jesus Cristo não há mais medo não há mais temor há rumo eu sou a resplandecente estrela da manhã palavra que pode parecer chocante eu sou o verdadeiro lúcifer eu sou o portador da luz sou eu que ilumino o mundo sou eu que posso iluminar a sua vida sou eu que posso acabar com a escuridão sou eu que posso dar rumo ao seu viver é o que ele tem para dizer Jesus é a luz do mundo Jesus é o verdadeiro orientador Jesus é o sinal de que um novo dia pode começar a vida em que Jesus entra é uma vida nova tem um dia novo para começar a vida de um convertido é tão fantástica que Paulo disse se alguém está em Cristo nova a criação é as coisas velhas já passaram tudo se fez novo cada dia é o primeiro dia de uma nova vida agora vamos ao final talvez o período de vida em que você esteja presentemente seja um perigo do turbulento penumbra as trevas começam a cair ou talvez tenham caído de vez escuridão que se instala falta de rumo medo do futuro medo da morte medo do amanhã sem saber para onde encaminhar os pés dificuldades em tomar decisões eu não vou lhe dizer frequente a nossa igreja que a sua vida vai mudar não creia em Jesus Cristo que a sua vida vai mudar ponha a sua fé em Jesus Cristo que você vai ter rumo abra o seu coração para ele creia que ele pode iluminar os seus passos orientar o seu caminho a sua vida nunca mais será a mesma nesta noite eu quero convidar você a reconhecer isto que Jesus é a luz do mundo não de uma forma teórica e abstrata mas existencial Jesus é a luz do mundo para mim Jesus é a bússola que eu preciso eu preciso de um norte eu preciso de um rumo de alguma coisa em que crer em que me segurar eu preciso colocar a minha fé em alguém eu preciso neste momento difícil que eu passo de alguém que me tome pela mão e que me conduza e que me faça chegar do outro lado Jesus Cristo é este alguém ele é a brilhante estrela da manhã o orientador o espantador das trevas e a fonte de vida nesta noite aproprie-se disto creia nele e a sua vida irá mudar